Olá, eu sou a responsabilidade. Sou uma força poderosa que pode mudar a maneira como você enxerga a vida. Eu trago consigo a ideia de que você é 100% responsável por suas escolhas e pelas consequências que vêm com elas. Já pensou em assumir o controle total da sua vida e deixar de culpar os outros por seus problemas? Seja qual for a sua situação, você é o único responsável por ela. Não importa o que aconteceu no passado ou o que pode vir no futuro, você tem o poder de fazer escolhas que irão moldar o seu caminho. Quando você assume a responsabilidade, comece a perceber que tem mais controle sobre sua vida do que jamais imaginou. Isso pode transformar a maneira como você se sente e fortalecer sua confiança em si mesmo. Então, se você quer melhorar a sua vida, comece a praticar a autoresponsabilidade. Assuma a responsabilidade por suas escolhas, pelas suas ações e pelas consequências que elas trazem. Com a prática, você pode experimentar o poder transformador que eu tenho e levar uma vida muito mais feliz e prazerosa. Lembre-se de que, ao ser responsável por suas escolhas, você está no comando de sua própria vida. Curta e siga para receber mais inspirações como essa. Aloha! Tchau! 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 Tchau!